Eu não penso mais em ser famoso, agora eu penso muito mais em ganhar dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Falsos manos me olham de canto, sei que correrão Ao saber quanto ódio guardamos nesse moletom Passo quieto como quem sabe que a noite gosta de brincar de amor Mas ó comigo não Mais um na multidão focado nesses papéis coloridos Estampados com animais em extinção Na ascensão amigos se tornaram inimigos E o cemitério tá cheio de quem quis ser exceção Cheio Um olho nos peixe, o outro na viatura O palio quente vem descendo a rua Não vemos rostos, nós só vemos cédulas Então me fala o que cê quer, me dá o que eu quero e pica mula Tudo que você tem de bom essa cidade suga Por isso que eles sempre voltam atrás de uma fuga Eu não confio em ninguém porque não enxergo valor nas suas palavras Só o preço das marcas que você usa O status abre portas igual pernas Meu coração é mais frio que meu pulso Meus demônios adoram uma conversa Ninguém é limpo nesse jogo sujo Meninos fingem ser homens na guerra Disse pra ela que eu não tinha medo Independente de qual fosse o tamanho da queda Ela me disse que podia realizar desejos Ela me disse que podia realizar desejos Nós dois mentimos Eu só joguei a moeda O status abre portas igual pernas Meu coração é mais frio que meu pulso Meus demônios adoram uma conversa Ninguém é limpo nesse jogo sujo Meninos fingem ser homens na guerra Disse pra ela que eu não tinha medo Independente de qual fosse o tamanho da queda Ela me disse que podia realizar desejos Nós dois mentimos Eu só joguei a moeda É só mais uma noite Tentando me esquivar da má sorte Eu não posso contar com favores Troquei alguns olhares com a morte Quase desisti do trem das onze E se eu não voltar pra casa hoje Desculpa tudo que eu jurei ontem Baby, de onde eu venho o agora só existe uma vez E a gente entende antes mesmo de aprender a andar Que peças brancas sempre vencem no fim desse xadrez A vida é boa, o mundo é cruel Sei que cê trocaria vaga no céu por um Nike novo Dez moedas de ouro é que faria qualquer verme Trair seu melhor amigo pra saber qual é o gosto Eu vi desgosto e frustração no rosto desse irmão Que faria de tudo pra subir de posto Conheço a fome de quem tá no fundo do poço Mas ninguém sobe até o paraíso sem esvaziar os bolsos O status abre portas igual pernas Meu coração é mais frio que meu pulso Meus demônios adoram uma conversa Ninguém é limpo nesse jogo sujo Meninos fingem ser homens na guerra Disse pra ela que eu não tinha medo Independente de qual fosse o tamanho da queda Ela me disse que podia realizar desejos Nós dois mentimos Eu só joguei a moeda Sou joguei Sou joguei Eu só joguei a moeda Eu só joguei a moeda Eu só joguei a moeda